Muito bem, pessoal. Fazendo uma introdução ao Kismet e ao Matini, a gente vai reconstruir essa função aqui do elevador. Se eu der um play na cena, quando eu chego próximo, a porta abre. E quando eu entro, a plataforma sobe automaticamente. Aqui em cima, essa porta abre automaticamente também. Aqui nós temos algumas funções bem mais avançadas, pessoal, a gente vê num tutorial posterior. Vamos fazer essa função básica aqui para uma introdução ao Kismet e ao Matini. Eu vou fazer, então, essa mesma operação, só que nessa porta aqui. Então, se eu levantar essa porta, perceba que tem um muro aqui. Então, vamos fazer uma operação de BSP para fazer uma passagem ali. Builder Brush. Vou posicionar ele na altura do chão. Ok. Vou fazer uma escala aqui na lateral. Sem muita precisão, é só para a gente fazer uma passagem rapidamente. Operação de subtração. Então, se eu selecionar a porta e esconder, está ali a minha passagem. Ok. Deixa eu tirar esse Brush daqui. Então, como é que a porta abre? Bom, é uma animação. Foram setadas algumas chaves. A primeira embaixo e a segunda em cima. É só uma animação. Como é que ela é acionada? Através de funções no Kismet. Então, eu vou abrir aqui o Kismet. O Kismet, então, é um módulo de programação visual dentro do DK. Eu não preciso necessariamente escrever um código manualmente. Botão direito, faça um pan. Certo? Para eu mover o nó, eu seleciono, contra o pressionado, botão esquerdo. Ok. Então, aqui eu vou criar uma função Trigger. Vou adicionar esse Trigger na cena primeiro. Tenho duas maneiras. Posso vir aqui em Hector Classes, Trigger. E arrastar ele para a cena. Ou, botão direito no vazio, adicionar Ator, Trigger. Vou usar essa segunda opção. Então, aqui eu vou fazer uma escala para preencher todo o espaço da porta, né? Para o player não conseguir passar ao lado sem acionar a função. Então, a área verde é a área de contato do Trigger. Então, com o botão direito aqui no vazio, no Kismet. Novo evento usando o Trigger, Touch. Então, tudo que eu linkar agora com a saída do Touched, vai ser acionado quando eu tocar no Trigger. O que a gente precisa fazer, então? Uma animação da porta aqui, ó. Ok. Só que, inicialmente, o Mesh estático, quando ele é colocado na cena, ele não tem a propriedade correta para a gente animar. Eu não consigo animar ele corretamente. Tem que fazer o seguinte. Botão direito no objeto, Converter, Converter para Mover. Agora, eu tenho a propriedade que me permite animar esse Mesh estático. Então, com o objeto selecionado, botão direito aqui no vazio, Novo Matini. Duplo clique no Matini, eu tenho essa janela que é o meu editor de animações. Aqui, com o botão do meio do mouse, a bolinha do mouse, eu faço um zoom na timeline. Com o botão esquerdo do mouse, mais ou menos nessa área, eu faço um pan. E aqui embaixo, nessa área, com o botão esquerdo pressionado, eu arrasto para movimentar a timeline. Então, objeto selecionado, botão direito, Adicionar Novo Grupo Vazio. Posso dar um nome, tá? Vou deixar esse aqui mesmo. Agora, com o novo grupo selecionado, botão direito, Nova Trilha de Movimento. Então, percebam aqui que foi criada uma trilha de movimento com uma chave. Essa chave representa esse estado atual da porta, que é no chão. Aí, eu vou levar, então, o Time Slider para 5 segundos, por exemplo, e vou criar uma nova chave. Posso usar esse botão, ou usar Enter no teclado. Lembrando, essas operações têm que ter o objeto selecionado e a trilha correta aqui selecionada. No caso, o movimento. Vou dar um Enter no teclado. Está aqui a minha segunda chave. Para a chave gravar a animação, ela tem que estar ativa. Para ativar, é só selecionar a chave. Então, vou selecionar essa segunda aqui. Ferramenta de movimento. Levanto a porta aqui na Viewport. Então, vamos testar. Ok, tem uma linha amarela aqui representando a animação. Muito bem, meu matini está pronto. A animação está pronta. Posso fechar. Então, para acionar essa animação, basta eu ligar o Touched com o Play do matini. Então, vamos testar. Quando eu aproximar, entrar na área de toque, a porta levanta. O ideal é que, quando eu sair, a porta feche. Então, nós temos a opção aqui no trigger, um Touched. Eu vou ligar, então, com o reverse do meu matini. Ou seja, ele vai reverter a animação e vai baixar a porta. Teoricamente, é isso. Só que não funciona ainda. Então, ele abre, mas não fecha. Por quê? Porque eu tenho um limite máximo de toques nesse trigger aqui. Nesse caso, como eu toquei a primeira vez, ele foi desativado. Então, para mudar isso, seleciono o nó, no caso, o trigger. Aqui embaixo, eu tenho as propriedades do nó selecionado. E aqui, eu tenho o Max Trigger Count. Então, eu posso colocar, por exemplo, 20 vezes. Mas eu não sei exatamente o número de toques que eu possa dar nesse nó. Então, eu vou colocar zero, infinito. Posso fechar. Então, ele abre e fecha. Certo? Então, esse é o procedimento básico para a gente adicionar nós no Kismet e linká-los. Ok? Na animação original, a gente tem a plataforma do elevador, né? Ela sobe automaticamente, independente desse nó trigger aqui. Então, para fazer isso, a gente pode colocar um objeto aqui na cena. Vamos colocar do lado de fora aqui, para servir de plataforma. Deixa eu achar esse objeto aqui. Então, botão direito. Find in Content Browser. Vou pegar essa aqui do lado, Bridge 01. Mantenho ela selecionada. Vim aqui fora, botão direito. Adicionar mesh estático. De novo, aqui, talvez a animação não funcione. Talvez não. Ela não vai funcionar porque eu não converti esse objeto em um objeto do tipo mover. Então, botão direito, converter para mover. Pois bem, a propriedade que faz a plataforma subir automaticamente é um pouco diferente no Kismet. Então, eu vou abrir aqui. Tem o objeto ali selecionado, com o botão direito no vazio, novo evento usando Interpolation Actor, mover. Então, nós temos aqui um nó que calcula quando um objeto é atachado a essa plataforma. Ou seja, quando o player sobe na plataforma. Ele vai rodar o quê? Vai rodar automaticamente essa animação. Então, a gente pode fazer essa animação, que ainda não existe, né? Já tenho aqui a trilha movimento. A diferença aqui é que eu não tenho uma chave inicial. Tudo bem, eu vou criar ela. Estou com o objeto selecionado. Trilha movimento selecionado. Vou dar um Enter. Posição no chão. Vou aqui para 5. Outro Enter. Estou com a chave selecionada. Levanto o objeto. Está aqui a indicação de que a animação funcionou. Ok. Muito bem. Aqui tem um detalhe. Se eu executar o level agora, ainda não vai funcionar. Deixa eu salvar esse pacote. Finding Content Browser. Não vai funcionar porque nós precisamos de duas propriedades nesse tipo de objeto. Primeiro, existe uma colisão entre o player e a plataforma. Por colisão, no ODK, vocês podem entender um toque. Não necessariamente a função de barrar o movimento. Não simplesmente a função de colidir. Mas a gente pode entender como um toque. Então, no objeto original, botão direito, Find Content Browser, se eu der duplo clique, tem o meu editor de mesh estático. Esse botão aqui me mostra a colisão desse objeto. Então, essa forma em verde define a área de colisão. Ok. Tem uma colisão. Essa é uma das coisas que eu tenho que verificar. Alguns objetos não têm colisão. Eu tenho que criar. Não é o caso desse. Existe outra coisa que eu tenho que verificar nesse objeto, nas propriedades dele. Então, eu vou dar duplo clique. Ou F4. Que é o tipo de colisão. Se a colisão está ativada ou não. Eu tenho a colisão no objeto, mas ela pode estar desativada especificamente nesse objeto aqui na cena. Então, eu pego as propriedades. Colisão. Aqui eu tenho Collision Type. Sem colisão. Então, eu vou colocar aqui Block All. Posso fechar. Vou dar aqui um Play. Está aqui a minha plataforma. Pulei nela. Acionou a animação. Obviamente, eu não preciso necessariamente pular. Eu posso subir nela. Ok, pessoal. Essa, então, foi uma breve introdução a dois componentes importantes que nós temos no DK. Que é o Kismet, módulo de programação visual. E o Matini, que é o nosso módulo de animação. Então, vamos lá.